Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o apoio de vocês, vocês estão curtindo essa série, beleza? E pra falar pra vocês, galerinha, mano, muito gente tá falando, ah, Wolf, não tem nada a ver alguma coisa com o anime, galera, 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 galera Eu vou fazer a série baseada no anime, mas, meu, não tem como, por exemplo, eu fazer, ah, a galera falou, ah, o Naruto nem fazia tal coisa Mano, não tem como eu fazer, por exemplo, tipo, um Susanoo perfeito, tá ligado? É um jogo, não um anime, tá ligado? Então você tem que entender isso, mano Eu tento fazer o mais próximo do anime, mas, mano, não dá pra fazer, igual você queria fazer, sei lá, um, sei lá, mil multicolones da sua, mano Não dá, galera, é um jogo, é um mod, tá ligado? Então, eu espero que vocês entendam e apoiem a série se querem que ela continue, beleza? Nesse episódio a gente treinou, velho, o maroto ficou treinando, porque amanhã eu começo as missões ninja dele Junto com a Sakura, o Kakashi e o Sasuke Então, eu espero que todo mundo apoie a série aí, e é nóis, demorou, galerinha? Então, eu conto com o apoio de todo mundo aí embaixo, com o like favorito Tamo junto, hoje eu vou mostrar mais três vídeos além desse, então, mano, fiquem ligados aí no canal, beleza? E é nóis, galerinha? Bom, se inscreve no canal se você não for inscrito E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então, eu conto com o apoio de todos aí embaixo Tamo junto, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat E é isso aí, galerinha? Então, fiquem aí com o vídeo e tamo junto Alguns dias atrás eu descobri que eu sou o garoto Que o quarto Hokage selou a raposa de nove caudas Então, é por isso que as pessoas me desprezam É por isso que elas não gostam de mim Elas têm medo de mim Mas eu vou provar pra elas que eu sou muito forte Um dia eu serei reconhecido por todo mundo na vila E pra isso eu preciso treinar, treinar muito Hoje, o dia foi muito cansativo Hoje selecionaram as equipes E eu sou do time 7 Junto com aquele bobão do Sasuke E a linda da Sakura Então, eu vou ter que ser muito forte Eu vou ter que provar que eu sou melhor que o Sasuke pra Sakura Então, eu vou treinar Eu vou treinar, eu vou treinar Não importa, não importa Eu vou treinar de noite Vai, justo de substituição Ai, eu tô muito ruim nesses jutsu ainda Ai, meu Deus do céu Tá, vai de novo Ai, tá, o meu chakra tá acabando Porque eu fiquei o dia inteiro treinando Ai, meu Deus do céu Eu tenho que provar pra eles Um dia eu vou ser um Hokage muito mais forte que todos eles já foram Então, vai de novo Jutsu de substituição Vai, ai, meu Deus do céu Por que que eu sou... Ai, eu vou treinar com o Nai, vai Vamos ver se eu acerto Ai, nem isso eu consigo acertar Ai, meu Deus do céu Olha lá Eu sou ruim em tudo Ai, pelo menos eu aprendi aquele jutsu Aquele dia que eu meio que roubei o pergaminho junto com o Iruka-sensei Ai, meu Deus do céu Eu preciso me tornar mais forte Mas o que... Vai, agora vai Vai, deixa eu concentrar e juntar a chakra de novo Vai Ai, meu chakra acaba muito rápido Não sei Eu acho que é porque eu ainda sou muito novo Ai, meu Deus do céu Vai, eu vou conseguir dominar esses jutsu Vem que eu tenho que ficar aqui a noite inteira Até a manhã inteira antes de ir pra aula Vai Deixa eu tentar um jutsu de substituição aqui Ai, tá Pelo menos eu consegui esse jutsu Ai, meu Deus do céu Tá, vai Agora eu vou treinar kunai, vai Kunai e shuriken É, o jutsu de andar na água Eu consigo ainda fazer Eu consigo, ó Eu consigo andar na água já Boa O Kakashi-sensei me ensinou bem esse jutsu Não é tão difícil Não é tão difícil andar na água Olha lá Ai, tá Agora eu tenho que andar na água Fazer o jutsu de substituição E acertar aquele alvo vermelho Então vai Consegui Será que eu... Ai, eu ia A shuriken Ai, meu Deus do céu Vai Vai Vai, eu vou acertar Ai, consegui Consegui outro Boa Boa Eu tenho que ficar em cima da água E acertar a shuriken Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá Eu não consigo ficar muito tempo Com esse jutsu de andar na água Eu não consigo ficar muito tempo Ai, meu Deus do céu Eu tenho que treinar mais Vai, 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 vai Deixa eu juntar a chakara de novo Ai, meu Deus do céu Tá Eu acho que tá na hora de eu começar a treinar Aquele jutsu clone da sombra Que eu aprendi ontem Vai Vai Deixa eu tentar ele aqui Vai É Essa Agora é a hora Vai Concentra, Naruto Concentra Você consegue Um dia você vai se tornar Hokage Vai Então é Consegui Consegui Então perfecciona o jutsu Vai Nossa Vai De novo De novo De novo De novo De novo De novo Eu consegui Aprevençou o jutsu Multiclone das sombras Nossa senhora Boa Boa Eu consegui aquela vez Mas eu preciso conseguir Todas as vezes que eu quiser fazer Esse jutsu Vai Nossa Eu tô conseguindo Uou Uou Que louco Uou Boa Nossa senhora Eu consegui Eu consegui A Sakura A Sakura Vai ficar muito Impressionada Com esse jutsu Proibido Olha isso Eu consigo fazer Mundo De novo Que legal Nossa senhora Agora eu já tô mais forte Que aquele idiota Do Sasuke Ele nunca vai conseguir Fazer isso Agora eu vou treinar O meu jutsu De Vai 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 Vamos ver se eu consigo Consegui Consegui O jutsu De substituição Também eu consegui Meu Deus Eu tô ficando Cada vez mais forte Vai 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 De novo De novo De novo Consegui Ai meu Eu tenho que aperfeiçoar Cada vez mais Tá Deixa eu usar o jutsu De andar na água Calma Vai Aqui Será que eu consigo fazer O jutsu Multiclone das sombras Na água Eu acho que eu consigo Vai Consegui Meu Deus do céu Nossa Mas o meu tchacara Acabar rápido Fazendo isso Fazendo isso na água Nossa Mas isso vai ser muito Bom pro exame Chunin Meu Deus Imagina quantos inimigos Eu vou poder derrotar No exame Chunin Ah Vai Vai De novo De novo De novo De novo De novo Então vai De novo De novo Uou Consegui Nossa Eu tô Pegando a manha Desse jutsu Tipo Quando eu tô com bastante chakra Eu consigo fazer Bastante clone Mas quando o meu chakra Tá acabando Eu consigo fazer Um pouco menos Ah Eu entendi Então eu tenho que controlar Cada vez mais O meu chakra Pra fazer mais Clones da sombra Entendi Deixa eu treinar Esse daqui agora Substituição Ah Meu Deus Eu tô Eu tô conseguindo A perversa Todos os jutsus Meu Deus Deixa eu treinar Isso Olha lá Olha lá Olha lá Consegui O jutsu De substituição Eu consigo Me transformar Em uma madeira Agora Facilmente Isso vai ser Muito bom Eu vou conseguir Tipo Combar Sabe Com o jutsu De multiplicação Com substituição Imagina Eu substituo Uma madeira Aí Olha lá Olha lá Nossa Eu tô muito feliz Meu Deus Eu vou poder Impressionar muito A Sakura Fazendo esse jutsu Nossa Eu tô muito feliz Olha lá Olha lá Nossa Consegui fazer Muito clone Nossa A Sakura Vai ficar muito Impressionada Com isso E amanhã Na nossa primeira missão Eu vou poder Impressionar O Kakashi Sensei Também Ai Eu nem acredito Eu falei Vila da Folha Eu falei Um dia Vocês vão me ver Eu vou me tornar Hokage Isso é só O primeiro passo Pra me tornar Hokage Ai Meu Deus Eu sou muito feliz Agora eu vou treinar Um pouco De De Multiclore Das sombras Com o shuriken E E kunai Vai Vai Vamos ali Vamos ali Vamos ali Boa 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 Vai Agora vai Vai Boa E agora Nossa Acertei Uou 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 Eu nem acredito Nisso Meu Deus Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Ai Mãe Meu Eu tô ficando Cansado Já tá de noite Eu treinei Bastante Hoje Fiquei até Muito Depois da aula Pra Aperfeiçoar Esse jutsu Eu acho Que tá na hora De eu voltar Pra casa Tudo bem Que não tem Ninguém me esperando Em casa Eu podia Ficar aqui A noite Toda Treinando Mas não Eu tenho que Eu tenho que Ficar forte Eu tenho que ficar forte Vai Então é a hora De eu ir pra Pra minha casa Fica forte Que amanhã Amanhã eu acho Que a gente vai ter A nossa primeira missão Ninja E eu tenho que Impressionar a chakra E deixar aquele Sasuke no chinelo Eu tenho que ficar Muito mais forte Que ele Então vai Tá na hora De eu ir pra casa E descansar um pouco Que amanhã As primeiras missões Vão ser passadas Pelo Hokage E um dia Essa vila da folha Vai ver Que eu serei Um grande Hokage Então Tá na hora De eu voltar pra casa